Aos olhos da sociedade eu não me encaixo no padrão O meu cabelo é rastafário e minha luta é revolução Criam regras e limites e empõem a população Novela das nove prende a atenção da tia Alienação ao mundo de fantasia Próximo capítulo vale a pena ver de novo Eles comem caviar Nós, arroz, feijão e ovo O sistema, ditas regras Joga o povo contra o povo O branco xinga o negro, o negro retrucar de novo Aliás, branco no Brasil é difícil Porque no Brasil somos todos mestiços Nosso sangue é vermelho em qualquer tema Não devemos transformar a cor da pele no problema E se é problema que vocês querem Nós resolve, tanto faz Se um preto incomoda muita gente Dois preto incomoda muito mais Já dizia manobrado racionais Nós é isso, aquilo que Cê não dizia Seu filho quer ser preto, rá Que ironia Cola o pôster do Tupac Aí que tal o que cê diz Sente o nego drama, vai Tenta ser feliz